Lavabo, cadê o Marco? Em sua primeira jornada, limpando o coletor de fiapos, Milady. Ai, não. Explosão, brilhante de solto! Espere, princesa! Marco? Que estranho. Marco! Achei você! Não, para! Você vai acordá-lo. O quê? Não, eu disse pra parar. Você vai acordá-lo. O quê? Eu disse que você vai acordá-lo. Ah, Star! Explosão relâmpago giratório! Star! Marco! Marco, você tá bem? Precisamos fazer aquele ventilador girar. Não quer se mexer. Balança com mais força. Eu tô indo, Marco. Te peguei. Raio de saída fantástico! Bravo! Fantastique! Somente um outro escudeiro sobreviveu ao coletor de fiapos. Eu, Marco Dias, você será um bom escudeiro para o cavaleiro da lavagem. Legal! Valeu. Eu acho... Lavabo, pode nos dar um segundo? Eu tenho que falar sós com o Marco. Como deseja, princesa. Vida longa à lavagem! Ok. Escuta, Marco. O lance é o seguinte. Muita coisa mudou na minha vida desde que você foi embora. É complicado, mas... Eu finalmente percebi que... Eu só preciso ser a melhor princesa que eu puder agora. E com você aqui, fica muito difícil de... É, é. Eu entendo totalmente. Foi uma péssima ideia eu ter feito isso sem ter te avisado primeiro. Eu vou voltar para a Terra. Não foi isso que eu quis dizer. Tá bom. Eu posso tirar as mãos do meu rosto, por favor. É que eu... Eu sinto como se fosse... Bater em alguma coisa. Ok, para. Esse aqui é o lugar. Bomba expansão de glitter brilhante. Ok, pode olhar agora. Uou... Isso é... O quê? Mentira! Eu não acredito! Esse é o meu quarto! Todas as minhas coisas. A minha boneca com guifu galáctica. Isso é incrível! Marco, ajoelha. O quê? Marco, senta! Está... O que você está fazendo? Abaixa a cabeça. Eu agora declaro que você, Marco Ubaldo Dias, será adoravante o meu escudeiro real. Para ficar ao meu lado em tempos de paz ou perigo. Como o meu confidente e conselheiro mais confiável. Para ir ao clube comigo, mesmo que esteja cansado. Para dividir os seus natches noturnos. Mas, o mais importante, para ser o meu melhor amigo pelo resto de nossas vidas. Amém! Você aceita? Eu aceito. Peraí. Por acaso, princesa tem escudeiro? Sou uma princesa. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu gosto muito do que euunder.